Só na ATM Games você paga pouco para se divertir muito. Adquira já o seu Game Pass para jogar no seu Xbox, na Cloud ou no PC como eu. Na ATM você encontra jogos baratos com códigos de 25 dígitos para você ter aí na sua conta. O melhor é que você pode pagar no Pix ou no cartão de crédito em até 3 vezes sem juros. Participe do meu grupo que está aí na descrição para a gente trocar ideia e para você saber das novidades. São mais de 50 jogos divididos entre remakes e remasters. Jogos anunciados entre 2023 e 8 de julho de 2024. A cada dia surge mais anúncios e rumores de novos jogos sendo remasterizados e remakes, além de coleções de jogos do PS1 que estão voltando. O último anúncio de remaster grande foi do Dead Rising, mas hoje, segunda-feira, você se depara com mais um possível remake sendo feito pela 2K. Meu querido inscrito, estamos testemunhando mais anúncios de jogos antigos que estão voltando do que jogos novos. É como se o futuro fosse o passado. Isso é perigoso, porque o problema não é remasterizar, mas sim priorizar o remaster em vez de focar em novas IPs. Eu entendo o medo da indústria em focar em novas criações, pois o que está acontecendo hoje é que um estúdio lança um novo jogo, o jogo vende mal, funcionários são demitidos e o estúdio fechado. Quantas vezes você não viu isso? Só que eu lamento dizer que no momento em que eu estava editando esse vídeo, saiu a notícia de mais um estúdio sendo fechado pela Embracer. Agora foi a vez da Piranha Bytes do jogo Gothic. Detalhe, esse estúdio tem mais de 20 anos de existência e foi responsável por vários jogos. A insegurança hoje é gigantesca. A pressão para criar algo especial é grande, principalmente algo que venda. Logo, o medo de ousar, o medo de perder dinheiro e o próprio emprego é maior por parte dos desenvolvedores. Olha só, estúdios sempre fecharam, ok? Mas em meados dos anos 2000, no começo e até mesmo nos anos 90, a pegada era um pouco diferente. Estúdios só fechavam após uma série de fracassos. Não era algo na mesma escala que temos hoje. Quer um exemplo? A THQ. A primeira, não essa de agora. A primeira faliu por conta de 5 jogos que fracassaram e fez a empresa perder muito dinheiro. Hoje você só precisa de um. Se bem que dos anos 90 até o começo dos anos 2000, um jogo ainda não custava 400 milhões, 300 milhões de dólares para ser feito como hoje. Então isso explica muito esse medo da indústria, né? Esse medo tem feito os desenvolvedores investirem cada vez mais em jogos como serviços, jogos que custam menos e até mesmo em fórmulas seguras. E isso se torna muito perigoso a longo prazo porque gera um desgaste muito grande nas IPs atuais. Quantas IPs grandes que você conhece não tá ficando, digamos, que chata de tanto ser explorada? Saiu jogo 1, 2, 3, 4, 5, Special Edition. Ou seja, imagina se os desenvolvedores dos anos 80 focassem em remasterizar todos os jogos dos anos 70. Imagina se os desenvolvedores de Elite dos anos 90 fizessem o mesmo em relação aos jogos dos anos 80. Eu estou falando em focar nisso. Muitos games que você curte hoje nem teriam existido. Por exemplo, hoje você vê a Sony focando muito em jogos como serviço. E isso gerou um certo atraso nos seus jogos AAA campanha. Você tem muitos estúdios que poderiam estar nesse momento desenvolvendo algo novo, mas estão focando em remake e remaster. A fórmula de sucesso de um videogame sempre será a diversão que ele oferece. A cada dia que passa, é mais difícil vermos jogos com uma boa gameplay, uma boa trama. Empresas fecham estúdios por qualquer coisa. E isso pega muito. Eu sei que criticar é muito fácil. Mas eu acredito que pra tudo existe uma solução. Mas ninguém vai querer organizar as coisas. O perfil do desenvolvedor e dos jogadores está muito diferente. Hoje as empresas querem resultado quase que imediato e a qualquer custo. Mas não querem arriscar o tal diferente. Eu não estou dizendo que hoje a gente só tem jogo ruim. Que todos os jogos não prestam. Não você tem muito jogo bom. Mas cada vez menos e menos está se tornando algo raro. Até o final desse ano, esse número de remakes e remasters vai triplicar. Só lembrando que eu gosto desse tipo de jogo, remake e remaster, principalmente de jogo antigo. Até porque se tiver que escolher entre o remaster ou qualquer porcaria moderna aí, eu vou escolher um remaster. Mas isso é a minha opinião. Mas tem gente que prefere coisa nova. Mas eu gostaria de saber o que você pensa a respeito de tudo isso. E onde você acha que vamos parar? Bom, muito obrigado a todos os membros do canal. Considere virar membro. E lembre-se, a nossa rifa está de pé. Ou um console de nova geração. Ou o dinheiro no Pix. Bom, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a você e a sua família. Nos vemos em um próximo vídeo, se assim ele permitir.